O Hospital Geral de Goiânia representa uma esperança para portadores de hérnia. O procedimento, que na rede particular de saúde chega a custar até 50 mil reais, está sendo realizado com sucesso no SUS, lá no HGG, desde junho. 30 cirurgias já foram realizadas. Reportagem, Lucílio Macedo. Há seis anos atrás, Ivonete procurou o médico achando que estava grávida. O diagnóstico de hérnia ventral surpreendeu a dona de casa. Ah, e quando eu, antes de fazer todos os tratamentos, eu pensava que era gravidez. Aí, cheguei no médico, ele falou que eu estava com uma hérnia. Esse é um tipo de hérnia considerada complexa pelos médicos. Pacientes com essa doença sentem muitas dores na região abdominal. Para realizar a cirurgia de retirada, é preciso uma equipe multidisciplinar. O Hospital Estadual Alberto Hass, o HGG, oferece esse serviço desde junho deste ano. De lá para cá, já foram realizadas 30 cirurgias. Em todos os casos, os pacientes se recuperam bem. A cirurgia de hérnia ventral é cara, custa em média 50 mil reais. E esse é um procedimento considerado de alto risco. Além de corrigir um problema de saúde, tem o poder de devolver a autoestima do paciente. No HGG, todo o custo da cirurgia é bancado pelo SUS. Veja a região abdominal do paciente vacimar Alves antes e depois da cirurgia. O semblante dele é de pura alegria com o resultado. Daqui 20 dias, será a vez da Geila passar pela cirurgia. Para ela, é a esperança de uma nova vida. Ixi, eu estou super feliz. Minha alegria é tirar ela. Aí eu sei que minha vida vai voltar ao normal. Você está feliz, nós também estamos, por isso a gente abre espaço. Por quê? Porque todo procedimento que é feito pelo SUS, é feito com sucesso para atender a população mais pobre, vai ter espaço sempre aqui no Jornal do Medi. Por isso está aqui com a gente ao vivo, doutor Renato Miranda Mello, que é o cirurgião coordenador desse projeto. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Parabéns, viu? Boa tarde. Muito obrigado. Que bom a gente perceber que está sendo feito com sucesso. Agora, como é que as pessoas têm acesso? Esse serviço é um serviço que foi encampado pelo HGG e é para pacientes exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante dizer, que essa porta está aberta para esse tipo de cliente. Os CAIS, a rede pública de ambulatórios de cuidados primários, evidentemente, será a porta de entrada para esses pacientes. E a partir dali, eles serão encaminhados ao nosso ambulatório. Nós temos um ambulatório lá especificamente para atender esses pacientes. Ou seja, quem está nos acompanhando agora, neste momento, tem esse mesmo problema de hérnia. Deve buscar uma unidade básica de saúde. Mas esses centros estão orientados para fazer esse encaminhamento direto ao HGG? E o HGG tem capacidade para atender mais gente? Eu acho que esse é o propósito de todo esse movimento. Todo esse serviço que nós estamos tentando organizar, coordenar, ele visa atender esse tipo de paciente. Então, não se trata de qualquer hérnia. São hérnias mais volumosas. Nós temos umas imagens. Eu queria até que o senhor comentasse isso. Olha o tamanho, quer dizer, é muito difícil e é uma imagem realmente triste que a gente percebe. Agora, o risco para a saúde, como é que é, doutor, num caso desse aí? É, são pacientes com problemas chamados complexos. Ou seja, não se trata apenas de uma hérnia. A hérnia, muita gente já conhece o que é, né? Aquele abaulamento que pode acontecer na virilha, no umbigo ou mesmo numa cicatriz cirúrgica. Mas esses pacientes apresentam hérnias que vão se avolumando muito, né? E elas vão trazendo problemas acessórios, adicionais, que nós chamamos de comorbidades. Então, isso vai tornando o paciente um paciente de alto risco. E, portanto, o seu tratamento... Então, ele tem que fazer a cirurgia. Ele deve fazer a cirurgia, sim. O quanto antes. Por quê? São pacientes, como eu disse, têm problemas complexos. Essas hérnias muito volumosas, elas acabam comprometendo outros sistemas orgânicos. E isso faz com que o paciente seja, se não tratado, um paciente de alto risco. E se ele for tratado, a operação também é de alto risco. Porque envolve uma equipe multiprofissional. É um procedimento que ocupa leito hospitalar antes, depois, durante muitos dias. Então, isso não é fácil. Agora, nós vimos aquelas cenas, são cenas chocantes, né? Porque é um volume muito grande dessa hérnia. Quanto tempo leva para chegar nesse estágio? E que sofrimento dessa pessoa, hein? É, na verdade, a gente não sabe dizer quanto tempo demoraria para chegar nesse nível, né? O fato é que esses pacientes, muitas vezes, chegam a esse estágio justamente porque eles são afugentados do sistema de saúde, seja privado ou mesmo público. Porque são pacientes, como eu disse, de alto risco e de alto custo. Então, é muito difícil você encontrar uma equipe que esteja disposta a atender esse paciente. Olha, quando a gente mostra uma imagem como essa, não é para chocar, não. É para você perceber o tamanho da importância que é, por exemplo, você ter um serviço para resolver esse problema no Sistema Único de Saúde. Porque, com certeza, essas pessoas ficaram aí muito tempo, anos, à espera de um procedimento que não saiu. Agora sim, você tem uma saída, existe um local onde você pode ser tratado e resolver esse problema. É em nome dessas pessoas, e eu tenho certeza que tem muitas outras em situação semelhante que a gente está fazendo essa matéria aqui e trazendo ao vivo. Então, se você também tem esse problema, você pode utilizar o nosso WhatsApp, mandar o seu recado, fazer o seu pedido, 985-19-700. É, e uma cirurgia dessa representa muito na vida de um paciente desse. É mais qualidade de vida, sem dúvida alguma. Renato Miranda Melo, cirurgião, coordenador desse projeto no HGG. Uma boa tarde, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.